Beleza galera, bom dia, vim aqui apresentar para os senhores o Surfshark VPN Você, ai Marquinhos, estou sendo invadido, então estão me invadindo por malwares, ataques hackers, etc e tal Me ajuda Marquinhos, me proteja, o que eu posso estar fazendo? Meu bombom, eu posso estar te apresentando o Surfshark VPN, correto? Hoje, 83% de desconto, Marquinhos, quanto? 83% de desconto hoje, mais 3 meses grátis, beleza? Beleza, aproveita agora essa promoção de VPN de deixar cair no queixo Queque, Marquinhos, o que é esse negócio? Ainda não estou entendendo Meu bombom, vou descer aqui e te apresentar, olha esse tubarão, é o P-Jack? Não, é o Surfshark Comendo outras promoções de VPN com farofa, os cara ainda brinca, tá comendo é com farofa, beleza? Rapaziada, o dispositivo é ilimitado, então se você comprar para uma pessoa, você pode botar no seu celular, no seu computador, no seu notebook Suporte 24,7, bibliotecas, Netflix, bloqueador de propagandas e o preço, 2 dólares, com 83% de desconto Surfshark VPN, beleza? Mais de 3.200 servidores em 65 países, por apenas 11,88, com 83% de desconto Marquinhos, você tá brincando, não é possível que tenha um negócio que tenha 83% de desconto Meu menino, exclamação VPN, olha o Surfshark VPN O time dos caras tá cabuloso, hein, mano? O meu também, só que é só o Dudu de danadê, velho Vamos ver o que vai sair dessa palhaçada aqui, velho Vambora Nossa, tamo contra o top 1, rapaziada Jean Broils, apenas A máquina de farmar pontos, né, mano? Fudeu, fudeu, fudeu Pior que se nós ganhassem esse jogo, nós íamos ganhar um monte de PDL Só que eu tô na MD5, né, então não vai mudar nada É uma vitória, né, pra nós, vambora Nossa, e vai ser o Dudu contra o Jean Broils, hein, mano? Nossa, o Jean já tem 600 PDL Mano, o Jean já tem 600 PDL, Dudu, é isso? Tem 116, mano Caraca Olha ele no ao, rapaziada Olha o Jeanzinho no ao Alguém tira o flash do 15 Please chat Meu amigo, mano, é só o meu amigo aqui O cara invadindo ali, ó Ó, pega safada O que, Mark? O que? Eu acho que a gente perde Eu também acho que a gente perde A gente perde isso Mas eles não vão invadir o Jean Galo deles ali, ó Mano, como é que o Jean Galo tá com 600 pontos, mano? Cara, o Jean, mano, sei lá, o cara joga o dia todo, velho Você é louco, 616 pontos não é pouca coisa não, rapaziada Eu jogo 10 partidas, eu já fico moído, mano Como é que os caras jogam 15, velho? Caramba, eu acho que eu vou jogar o dia todo também Foda-se Vambora, fica louco Sabe o que eu acho, Dudu? Dá aquela 7, 8 horas de assim E nós ficamos mortos, tá ligado? Acho que a boa é, tipo, mano Faz uma pausa Levanta, bota um vídeo Come um trem separado Vamos ver se eu faço isso, né? Os caras trocaram O foda é que vai acabar o do hoje, você sabe, né? Cipar Acabou, acabou Não, com certeza acaba Mestre, a gente pega, tipo, easy, velho É só ganhar 3 aqui Ia falar que nós ia ganhar muito ponto essa partida Mas nós ia estar na MD5, não vai mudar nada, né? E aí, mid nível 3, ou tá suave? Eu queria suapar, de volta Não gosta de jogar contra a Kalin no mid Tem muito pouca distância pra matar, ó Tá, mano, o Recarim vai gankar cedo, hein? Dudu As duas, ele tá boa pra gankar Eu acho que ele vai top, velho O bot tá sofrendo pressão, de boa Será que o Recarim dive a bot, mano? Ele pode fazer isso, hein? Eu só não sei se ele sabe Tá, vou picar onde o Recarim tá, mano Ele deve tá fazendo full clear igual eu O top deu o lixo Ele deve tá terminando ali, ó O outro time vai saber que eu tô em cima Que isso, matou o cara, tá full life Que isso aí? Tron, louco Ó, cuidado O bot N.M.O.I não voltou até agora, tá? Tá tranquilo, não Tá tranquilo, tá tranquilo Ó, o arde ali tá boa, né? Ó, voltaram Tá, ele acabou de fazer o aronguejo Ó, ele tá top, ele tá top, ele tá top Nossa, eu fui enganado, mano Você vem top, Dudu? Nossa, fodeu Eu não vou conseguir pegar nem esse aronguejo aqui Peraí, vou terminar o aronguejo Tá safe, tá safe, tá safe Nossa, o Recarim, eu fui enganado, véi Errei o track dele Tô aqui, tô aqui Vou dar a volta, vou dar a volta Tem, tem fumaça, tem fumaça? Eu vou, eu vou Tem fumaça? Não, 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 não Ah, não precisa do flash não, véi Ela tem flash, nem sabia Vai tomar auto-ataque, amigão A gente ganha, a gente ganha Três segundos, três segundos Deixa eu te ajudar a chamar O Recarim tá vindo também O José tá perto Tô com medo não, tô com medo não Pode ir, pode ir, pode ir Ó, de infer nele? Não, 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 calma não Boa, 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 boa Flashou Puxa, puxa tua wave? Quero levar essa wave aqui Tá, eu vou guardar aqui de ladinho Vai, Dudu Ai, não acredito Relaxa, relaxa, tô tancando Ai, não acredito, ouvido Relaxa, relaxa, tá em casa, tá em casa Ó, o WK vindo, ó, o WK vindo, ó, o WK vindo Só sai, só sai, só sai Cara, olha a vida do cara, mano Os Osso e Vx salvaram ele, véi O José tá pra jogo, o José tá pra jogo Ah, unlucky apenas Eles tão perdendo wave, tá tranquilo Volta, 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 volta Tá bom, já, tá bom Não pega wave, não Ah, caramba, véi Nossa, achei que eu ia conseguir sair vivo Ô, Dudu O que é que é pra assar dessa? Ele vai Meu Deus, cara Eu não acredito que eu não matei o cara, velho Meu Deus, Martin Dá só, véi O Jeanzinho perdeu bastante coisa, véi Caralho, mano Pensa sair vivo ali, mano Ia ser muito drinzinho do drinzinho, mano A Calhela deu o E pra baixo aqui Eu achei que ela fosse dar pra cima Vambora, eu vou pegar o nível 6 muito cedo Isso foi bom pra mim, véi Pegar nas galinhas ali já Agora eu tenho que saber onde que eu vou apertar o R, né, mano Preciso saber onde que eu voltar, hein, mano Acho que eu vou ir, Dudu Se falta muito o seu 6? Não, um mínimo Ela deve ter guardado, né? O que você acha? Acho que não, velho Vou fingir que eu vou sair, mas eu volto Posso pegar ela de surpresa, calma Posso ir, Dudu? Posso ir? Não, não, não Acho que ela não me viu Mas eu sabia a cabeça, véi Fui, Dudu Calma Fui, Dudu Fui, Dudu Fui, Dudu Fui, Dudu Eu revelo ela Eu revelo ela Só matar É isso, paizão Tá maluco Acha que nós não vai buscar, fi? Tá doido Mano, eu duvido nada, rapaziada Do Jean Botar duas contas com 1k de PDL Nesse mês ainda Esse mês Duas contas 1k Isso aqui vai dar uma merda Acho que não, hein? A gente usou, daí trollou, né? Tomou full mamada, véi Agora eu não sei se o foco bot sai de drag Ou se nós vai parar O Dudu, e agora? Essas tomadas de decisão na jungle é foda, rapaziada Porque se você tomar a decisão errada, fodeu Ó, a gente só não pode perder isso aqui Se nós perder isso aqui, fodeu, tá ligado? Dudu, o foco é pegar isso aqui e te dar o first break Antes que o bot caia e é tudo nosso Fui, 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 fui Isso aí, se ela vier, eu tenho os olhos My bad, esse pá, mano Não teve dano, né, mano? Não Cabeçada, tá bom Cabeçou Ela deu o flash Ah, ela tinha o flash, né, mano? Acho que foi my bad, véi Podia ter esperado, esse pá Nossa, tem muita gente aqui, véi Eu não sei, eu acho que eu não vou ter pá no meio, não, velho Sinceramente Eu tô aqui tentando salvar o rapaz, mano Nossa, o cara jogou certinho nas penas, mano Cadê você, velho? Que? Eu vou ir igual idiota Estou me sentindo um Bob Esponja, Dudu Nossa, eu podia só ter saído, mano Mas eu queria meio que, sei lá, dar um mini bait enquanto o time tava vindo Ah, eu sou o verdadeiro Bob do Bob do Bob Ó, nós tem dois minutos e meio, mano, pra pegar nível 11 e ter flash pra lançar, braba Se eles for bater na torre, eu faço história, quer vir? Tá indo, tá indo Não tem onde Fui, Dudu Fui, Dudu Fui, Dudu Fui, 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 fui Caralho, Lico Teve reflexo pra isso, véi Botão pra correr, flash shoot Caralho, brabo, hein? Acho que ele mata nós dois, Yad, você acredita? Eu acho que não, hein? Eu revelo ela, eu revelo ela, eu revelo ela É isso, dudes Ó, a Zaya tá sem flash shoot, nós precisamos, tipo, matar Eu tenho que ajudar o Agroetecta lá, mano Eu não sei se o meu ult volta mais rápido que a da Zaya, será que volta, mano? Eu tenho caça suprema, será, mano? Ainda vai descobrir agora, na hora que o meu ult voltar, eu vou lutar a cabeça dela Tá, tô nível 11, Dudu tá 11 e só eu não vou ter flash, né? Poder, a C também não Mas vambora Matei Dei, Fer É isso! Boa aqui, de ladinho, calma Calma, 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 calma Tô sem Kodal, tô sem Kodal Calma Vai, Dudu, vai, Dudu, vai, Dudu Tô lançando a braba, tô lançando a braba Pode ir, pode ir Bora, bora, bora Eu pego, eu pego, eu pego Só drag, só drag, só drag, só drag, só drag Try hard, try hard Essa pk é sua Não, não, tá bom, Dudu, tá bom, não, Dudu Não, Dudu, não, Dudu, não Tá, ela flash show Tá de boa, pelo menos você não flash show Não, tá em casa Ela flash show Ela flash show Não flash show, velho, não tenho certeza Flash show, será, rapaziada? Ali a Kali, mano Eu achei que você ia flashar nela Ela deu ela ou ela flash show, velho? Eu ia flashar, só que eu fiquei com medo da Zayate ult Ela tinha, ela tinha Eu não queria gastar, tá ligado? Uhum Você tem que tomar cuidado pra não ser fumado Eita, pera aí, que armário pra mim aqui, velho Ih, recarim do Paraguai esse aí, hein, mano Você é do Paraguai, né, filhão? De certeza? Calma Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, rapaziada Morrer NA flash Ah, velho, não era pra ter flashado não, cara Acho que era pra eu ficar com a Soraka Nossa, que zonas foi esse, meu pudim Nice, rapaziada Deu bom, deu bom, deu bom Flashei com o bumbum, mas tá tudo certo Tem, tem, tem Um recarim mesmo, um recarim mesmo Ai, mano, meu ult foi muito ruim, velho Bota, 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 bota Vixi, não vai ter que ir e vai, hein Nossa, meu ult foi muito ruim, pelo amor de Deus Dá pra lutar, dá pra lutar Ai, 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 ai Ai, caralho, velho Conseguiu dar o bagulho, velho Não, my bad, ele não podia ter lutado, não Só give a strike, tá de boa Ó, o Tazaya tá aqui Só o Jean pode tá aí, talvez Bora, 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 bora Bora, 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 bora O fato é que não tem DPS, né, Dudu Tem o Mordecais, na real Tem o Mordecais Nós tá no Baron, nós tá no Baron Nós vai fazer, nós vai fazer, foda-se É só fazer, tropa É só fazer, mano Deixa ele, deixa ele todo o Bob Spawn Ah, Soraka, você não foi pego, né, mano Vou ter Baron Ah, ninguém segurou a vida do Baron, mano Nós faz Claro que faz Matamos geral, porra, tá maluco Caralho, Dudu, você lançou a brava Ô, só não posso perder, véi Me ajuda Ah, não, ele tá bot Só faz, só faz, só faz, só faz, só faz, Dudu Só faz com DPS, ele não chega Ele apareceu na WaveBot Ele apareceu na WaveBot Dá-lê, tropinha Vou nem smitar, mano, só faz Perfeito Caralho, mano, você matou aqueles dois sem ult, Dudu Foi isso, véi? Ah, voltou meu ult ali, pô Ah, tá, véi É possível, é muito bom, véi Calma, não, 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 vamos pedir um, pedir um, pedir um, pedir, pedir, pedir Ai, que, 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 que Ali, 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 ali Ah, o José foi sozinho, mano Não podia ter ido sozinho, não Fui, 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 fui Não consigo apertar as ondas Não consigo, não consigo Agora eu consegui Ajuda aí, Dudu, ajuda aí Porque eu dou uma com mamada aqui Ô, garoto Nossa, também que eu fiz abraço do maneco Ai, Dudu Que isso aí, Dudu Eu não posso fazer o drago Só mata eles, mano É GG mid, acho É GG mid, Dudu Claro, B do rec ou não? Vai, GG Ô, GG Agora dúvida, hein Acho que eu vou lá Vai lá, vai lá Dá GG, dá GG, dá GG Nossa, será que ele fica na fumaça? Rapaz, foca, foca nex, Dudu Foca nex Ah, não vai ser GG, viagem Nem uma torrezinha, mano Não, pega, pega, pega Ó, isso aí, morre GGzada, Dudu GG, Dudu GG, foca, foca, foca Toi, 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 toi Ah, galera Pelo amor de Deus Jogão, jogão Ganhamos o top 1 aí, rapaziada 50 PDL Caralho Tchau, tchau Tchau, tchau.